O cantor é dos anjinhos, não ofenda Deus cantando, é melhor que nem andar na vida de outros falando. Cantando, nós somos do Alentejo, somos da terra do pão, cantando vamos dizendo, é celeiro da nação. É celeiro da nação, província que eu tanto invejo, somos da terra do pão, nós somos do Alentejo. Na faia mais alta faia, no ramo mais endovado, na folha mais miudinha, tenho o teu nome gravado. Nós somos do Alentejo, somos da terra do pão, cantando vamos dizendo, é celeiro da nação. É celeiro da nação, província que eu tanto invejo, somos da terra do pão, nós somos do Alentejo. Aplausos 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 Aplausos